Música Nesta casa, o melhor remédio é um comprimido que não se engole. Grande, redondo, doses fartas ao filho mais velho. Só teve um probleminha de gronquite, mas depois começou a jogar bola, sarou, né? Anderson Luiz. Aqui, nem Anderson, nem Luiz. Nem Luizão. Eu chamo ele de Ander. É sempre assim, Ander daqui, Ander de lá. É o Ander do interior, meu, de Amparo, né? Amparo, interior de São Paulo. Terra de jogador de futebol. E bota tudo na conta da família Silva. A mãe. Com dois irmãos que jogava, meu pai disse que, eu não me lembro, né? Mas disse que meu pai também jogava bola. Pai. Sim, sempre a minha atividade foi jogar futebol, né? Profissional em times do interior paulista. Acho que é do sangue mesmo. Meu pai jogou na Ponte Preta, depois ele teve a oportunidade de ir para português. Família Silva. Eu fui privilegiada em ter três filhos jogadores, né? Depois de Ander, Alex. Alex Silva, do São Paulo. Ficou massagens pela seleção. E depois de Alex, Andrei. Do time júnior do Benfica. Eu acho que só não saiu mais do que a outra menina, né? Afinal, acho que também, então, meu pai e minha mãe foram muito felizes. Seu Amaral. O dono de uma fábrica caseira de jogadores. Ultimamente, para variar, para passar o tempo, futebol. É o professor da escolinha. O nosso trabalho tático, o nosso trabalho técnico, tá bom? Trabalho voluntário. Não teve mais filhos. A fabricação continua com os meninos carentes de amparo. Em casa, tudo lembra bola. Até a cabeça dos homens. Aqui na casa é proibido o homem ter cabelo, não? Eu vou perceber, né? Wilson, não lembra ter visto o seu irmão com cabelo? Com cabelo, não. Só em pó de criança. Mesmo assim, deve ter poucas, né? Na escolinha do Rio Branco, encontramos meninos carecas. A inspiração, eles trazem no peito. Luizão Seleção. Ele que fez? Foi. Ele veio na Copa Luizão aqui. Copa Luizão? Copa Luizão, é. Já foram sete edições da Copa que levam o nome do ídolo de amparo. Faz tempo que ele se foi da cidade. Destaque no Juventus de São Paulo. Depois Cruzeiro. E há sete anos, nu. Que camisa é essa? Não, não é. Ah, Benfica? Sofia já sabe. Papai é o capitão do time campeão português. É só ver, é só ver, é só ver. Pela seleção, foi a Copa de 2006 como reserva e é convocado desde os primeiros tempos de Dunga. Ander, 1 metro e 92. Careca. Glória da família Silva. A família do futebol clube. E aí E aí E aí Obrigado.